Será que é proibido comer glúten? Que história é essa? Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre intolerância ao glúten, doença celíaca, sensibilidade ao glúten, quais são os sintomas, quem é o grupo de risco, como fazer o diagnóstico, como é feito o tratamento, será que tem cura, será que não tem? Você vai descobrir se realmente precisa retirar o glúten da dieta. E eu também vou te falar, no meu caso, o que eu faço? Vocês me perguntam muito, Dr. João, você falou o que era pra nós fazermos. Então nesse vídeo eu vou te responder o que eu faço, se eu retiro ou não o glúten da minha dieta. Vamos fazer uma meta de likes pra esse vídeo, 3 mil likes. Então deixa essa contribuição, são milhões de pessoas que têm doença celíaca, que têm intolerância ao glúten e não sabem. Muitas vezes os sintomas passam desapercebidos e a pessoa fica sofrendo durante anos. Então curta esse vídeo, deixa essa contribuição, se você não for inscrito, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, clica no sininho e marca todas as opções. Assim sempre que eu postar, o YouTube vai te notificar. E eu quero saber de você. O que você faz? Você consome glúten? Você consome trigo? Você passa mal ou não passa? Coloca o seu depoimento aqui, que eu sempre gosto de ler. O que é o glúten? O glúten é uma proteína que está presente nos cereais. Então aveia, trigo, cevada, centeio, ele fica junto ao amido. E o glúten, quando ingerido, algumas pessoas têm uma reação inflamatória, principalmente no intestino delgado, no duodeno. E esse glúten, essa reação inflamatória, pode ser uma reação autoimune. Então intolerância ao glúten, com reação autoimune, nós temos a doença celíaca. Existe um grupo de pessoas que é intolerante ao glúten, só que não tem os autoanticorpos, elas não reagem contra o glúten. Nesse caso, nós chamamos intolerantes ao glúten não celíacos. Então existe uma pequena diferença na prática. Muitas pessoas tratam como se fosse a mesma coisa, até porque o tratamento é o mesmo. Mas existe uma pequena diferença quando é mediado por autoanticorpos, ou seja, quando o seu corpo ataca o seu próprio intestino, quando ele reage ao glúten. E como funciona? Cada vez que você ingere algum alimento, quais são esses alimentos? Pão, massa, pizza, alimentos que contenham esses cereais que eu falei. O seu corpo vai interpretar isso como sendo algo nocivo, algo agressivo para ele. E vai ocasionar essa reação inflamatória que eu comentei. Quantos por cento da população tem isso? Cerca de 1 até 2%. Existem pessoas que têm fatores de risco para ter essa intolerância ao glúten, a doença celíaca. Quais são esses fatores de risco? Aqui eu queria que vocês marcassem dois. O primeiro, pessoas que têm familiares com essa doença. Pai, mãe ou irmãos, principalmente familiares de primeiro grau. Qual é a chance de você ter? De 15% a 20%. Então, não significa que necessariamente você vai ter, mas você está no grupo de risco se tiver algum familiar com diagnóstico da doença. Porque ela tem uma base genética. Tá bem? Então, de 15% a 20%. Mas você pode ser também a primeira pessoa na família a ser atingida. É muito frequente quando nós fazemos a história para ver como são os familiares. Não tem ninguém que tenha essa doença. E o segundo grupo de risco são pessoas que já têm alguma doença autoimune. Então, diabetes tipo 1, tiroidite Hashimoto, hipotiroidismo autoimune, por exemplo, artrite reumatóide, lúpus. Essas pessoas apresentam uma frequência de até 5%. Então, maior do que a população em geral. Esses dois grupos estão familiares com a doença e pessoas que já têm o diagnóstico de alguma doença autoimune. Quais são os sintomas da doença celíaca, da intolerância ao glúten? Principalmente gastrointestinais. Então, diarreia, sintomas direto, né? Diarreia, estufamento, muitos gases, pode ter náuseas. Existem também sintomas sistêmicos do corpo todo. Porque como a doença celíaca, intolerância ao glúten, é uma doença desabsortiva, o que significa isso? Você não consegue absorver alguns nutrientes, vitaminas, o seu corpo vai ter consequências disso. Então, você vai ter uma chance maior de ter osteoporose, por exemplo, deficiência de ferro, vitamina B12 e ácido fólico. Você pode ter anemia, sintomas neurológicos, como esquecimento e até mesmo demência. Outro sintoma muito importante aqui é o emagrecimento. Por vezes, as pessoas são diagnosticadas quando o médico vai investigar uma causa de emagrecimento. E como é feito esse diagnóstico? Primeiro, ou você tem alguma pista na história, já tem alguma doença autoimune, já tem algum familiar, ou você tem algum sintoma. Qualquer um desses que eu comentei, não necessariamente os sintomas gastrointestinais, mas também outros sintomas, como anemia, por exemplo, diminuição da aptidão física, você não tem fôlego para nada, você não consegue fazer as atividades diárias. O médico vai pesquisar e encontra a intolerância ao glúten. Como é feita essa pesquisa depois que você já tem essa hipótese? Exames que medem a autoimunidade, autoanticorpos específicos, como, por exemplo, anti-indomísio e anti-transglutaminase. São dois anticorpos que nós conseguimos dosar no sangue para saber se você está tendo essa reação autoimune. Ou seja, o seu próprio corpo está atacando ele mesmo. Além dos exames de sangue, dos anticorpos, o médico também pode lançar mão, pode solicitar uma biópsia do intestino, principalmente do intestino delgado no duodeno. Ele vai enviar essa biópsia para o patologista e ele vai ver uma infiltração, vai ver uma inflamação, um infiltrado linfocítico, células de defesa tentando combater o glúten, que é um agente nocivo para essas pessoas que têm a doença celíaca. Então, exames de sangue, anticorpos e também biópsia do duodeno servem para fazer o diagnóstico na suspeita clínica. No caso da sensibilidade ao glúten, você não vai ter nenhuma alteração nesses exames que eu comentei. Você vai ingerir glúten, você vai comer algo que contém glúten e quando você comer, você vai passar mal, vai ter sintomas, mas os seus exames não vão estar alterados. Essa que é a grande diferença da doença celíaca para a sensibilidade ao glúten. E como é feito o tratamento? Você precisa retirar totalmente os alimentos que contém glúten da dieta. Se você tiver realmente o diagnóstico de intolerância ao glúten, se você não puder consumir, você vai ter que fazer a retirada total dos alimentos que têm glúten. Então, é fundamental que você consulte com o nutricionista para ele fazer uma dieta específica para você. Existem várias opções, como farinha de arroz, que você consegue substituir e adequar a sua dieta. Então, além de retirar os alimentos com glúten, você tem que consultar o nutricionista para ele realmente conseguir te orientar de fato nisso. Porque também existem alimentos que estão contaminados com glúten. não possuem glúten em si, na sua composição, mas são contaminados com glúten. Por exemplo, embutidos, molhos como ketchup, mostarda, os embutidos, salame, salaminho, gordabela. Você tem vários casos de pacientes que já cortaram tudo, mas que consomem alimentos que estão contaminados com glúten. Agora, os rótulos dos produtos, de maneira obrigatória, eles têm que informar se pode haver alguma contaminação com o glúten. Mas você também tem que evitar esse tipo de alimento. No caso, evitar, eu digo não comer. Porque se você comer glúten, vai gerar aquela reação inflamatória, seu corpo vai perceber o glúten e vai fazer toda a inflamação, você vai ter sintomas. E quais são as consequências? Se você não fizer o tratamento da intolerância glúten, da doença celíaca, osteoporose, várias deficiências de vitaminas e minerais, até mesmo aumenta a incidência de câncer do intestino. Então é bem importante fazer esse tratamento. Doença celíaca tem cura? Não, não tem. É uma doença autoimune, uma doença crônica, que você vai ter que aprender a conviver com ela. Esses programas aí que prometem curar a doença celíaca, isso é tudo falso, não acredite nisso. É um tratamento que exige você realmente retirar o glúten e fazer essa modificação para o resto da sua vida. Não tem como curar a intolerância à doença celíaca. É uma doença crônica. E agora, você que ficou até o final desse vídeo, quer saber o que eu faço. Por quê? Existem uma série de pesquisas que avaliam o glúten em pessoas que não são intolerantes. Ou seja, as pessoas que têm doença celíaca, que são intolerantes ao glúten, têm que retirar o glúten e ponto final. Agora, muito se discutiu, as pessoas que não têm intolerância ao glúten, se beneficiariam de retirar o glúten da dieta. Para isso, fizeram vários estudos, pegaram pessoas que não tinham intolerância ao glúten, e dividiram em dois grupos. Um grupo consumiu glúten, o outro tirou o glúten da dieta. Ao final do estudo, eles viram que quem não tem intolerância ao glúten, não se beneficia de não ingerir glúten. Entenderam? Então, no meu caso, como eu não tenho doença celíaca, eu ingiro glúten normalmente, sou contra qualquer tipo de restrição desnecessária, tá bem? Então, eu ingiro glúten em média de três a quatro vezes por semana, de acordo com a minha dieta. Agora, eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre o ácido fólico, a vitamina B9. É esse vídeo aqui. Se você gostou, escreva nos comentários o que você faz. Um abraço! Um abraço!